Olá, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Rolfo São Francisco e esse é o Pomar na Live. Só abaixar um pouquinho o som aqui no vídeo. E hoje eu vou mostrar pra você como plantar a semente da beterraba. Eu, quando eu era pequeno, minha mãe falava... Quer dizer, eu era muito branco quando eu era pequenino, né? E o pessoal dizia que eu era muito anêmico. Até hoje eu tenho uma crise de gaspazinha. Mas aí falava pra minha mãe, não tinha nutricionista na época, eu acredito que não, não sou tão velho assim, mas realmente existia. Mas vamos lá. Aí falava pra ele, não, dá beterraba esse menino que dá sangue nele, ele fica corado, fica vermelho. Enfim, é uma história do passado aí que não tem nada a ver com o vídeo. Mas eu tava lembrando agora e resolvi comentar com vocês também. Então, vamos lá? A beterraba... Até hoje eu gosto de beterraba. Eu só não gosto muito dela cozida, eu prefiro ela crua. E a beterraba que eu vou utilizar hoje aqui é... Itapuã 202. Eu acho que deve ser alguma versão aí modificada pela Ibrapa. Eu... Vou ser sincero, eu nunca plantei por... Por semente. Essa vai ser a primeira vez. E como o intuito do vídeo aqui não é mostrar quem é que sabe mais, mas sim compartilhar a experiência, essa vai ser a minha primeira experiência compartilhada com você. Tá certo? Então, as instruções que tem aqui é que ela pode ser plantada o ano todo, com exceção do sul. No sul, ele não pode ser plantado em julho, junho e agosto. Eu acho que deve ser a época muito chuvosa lá, ou deve ter muito alagamento. E como a beterraba fica só aterrada na terra, então ela deve apodrecer por causa disso. Mas no restante do país, do centro para cima, você pode plantar o ano todo. O ideal é que se plante com a distância de uma para a outra de 10 centímetros. A germinação dela fica em torno de 4 a 14 dias. E deixa eu ver o que mais aqui, qual a informação que temos. Em 60, 75 dias, teremos aí beterraba para fazer suco ou salado. Vamos lá para a terra? A terra que você vai utilizar como... Eita, deu um branco agora. Não, você pode usar a terra que você tiver, desde que ela tenha boa drenagem, né? E tenha um pouquinho de nada de substrato, ou seja, substrato orgânico. Eu estou utilizando aqui um pouquinho de humus de minhoca. Nas outras sementes, eu sempre estava utilizando o humus de minhoca puro. Porque eu vi que ele é bem mais rápido assim para germinar. Parece que a semente, as raízes dela, procura se alastrar um pouco bem mais rápido do que em uma terra compacta. Mas como eu coloquei a areia aqui nessa minha terra, ela vai... Ela não vai compactar. Na verdade é isso. Vamos lá. Você precisa de um recipiente, né? Esse aqui não é o ideal. O ideal é que ele se tenha pelo menos 10 centímetros. Mas como se trata de muda aqui, eu vou fazer um transplante futuramente. Preencher com terra a profundidade da semente. Tem um torrão ali, mas depois ele vai ir. Eu vou tirar. Esse aqui é só para... Pode ver que ele é um torrão, mas não está tão duro. Está vendo? Um pequeno apertão aqui, ele já estoura. É que se tenha um centímetro de profundidade. Eu aqui, eu deixei para germinar umas três. Quer dizer, hidratar umas três. E ele parece carne moída. Aqueles bolinhos de carne moída a semente. É bem interessante. Bom, eu vou centralizar aqui no meio as três. Como ela já está pré-hidratada, eu acho que em quatro dias ela com certeza vai germinar. Pronto. Já caiu tudinho. E agora eu vou completar com terra. Mais um centímetro de terra. Recomendo-se que coloque no sol durante três horas diárias. De preferência o sol da manhã. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal também. E se você tiver alguma dúvida, ou se você já plantou beterraba por semente, deixa seu canal aqui também inscrito. Pode deixar o link para que outras pessoas também possam ter mais informações além da minha. Tá bom? Até mais.